Vou trazer o caso agora de três pessoas que morreram no acidente na rodovia Mogi Bertioga nesse fim de semana. Um carro perdeu o controle, invadiu a pista contrária no sentido Mogi das Cruzes e bateu de frente com o caminhão. Vamos colocar as imagens no ar, porque a gente tem câmeras de segurança. Você que está acompanhando o Mineirinho em todo o Brasil, veja só o que vai acontecer agora. Ó, batida de frente. Batida de frente. Fatal. Infelizmente, sem chance de qualquer sobrevivência. As vítimas são dois homens de 33 e 32 anos e uma mulher de 36. Outras três pessoas foram socorridas com ferimentos. Entre elas está uma adolescente de 16 anos. O que será que aconteceu? O caminhão vem devagar, passa a morte. Será que ele tentou entrar? A Dani está levantando a hipótese aqui do mal súbito. Não sei se tem ali, Dani, no lado esquerdo, alguma via, né? Alguma estrada vicinal, estrada de terra, que às vezes a pessoa achou que poderia passar. Acredito que não. Ou cochilou no volante, ou passou mal, como levantou a hipótese aqui a Dani. Porque a sensação que a gente tem é que ele nem freia, né? Não, vai direto, né? Não dá uma sensação de frenagem ali, ó. O lei está levantando a possibilidade de tentativa de ultrapassagem do motoqueiro, mas acho que não. É. Porque não está nem numa velocidade tão alta assim, ó, para tentar ultrapassar o motoqueiro, que se não estaria mais próximo. Veja só, ó, vai passar o motoqueiro, ó. Acho que não foi. Isso aí vai ser investigado pela polícia. Acho que há uma possibilidade, talvez, do motorista ou ter passado mal ou ter dormido no volante. Fatalidade grande. O SBT News, notícias que você pode confiar. O SBT News, notícias que você pode confiar. Até a próxima.